Ele é o principal, né gente? É o corpo principal. Porque ele tem o sentido de trazer a força do guerreiro da floresta. Então toda vez que a gente vai caçar e a gente vai pescar, a gente se pinta de vermelho. E não é uma pintura qualquer. Os traços que a gente traz no rosto ou no corpo, ele traz muito a questão do animal. Então normalmente a gente encontra força na cobra, na onça, porque são animais fortes da floresta. Então quando a gente se pinta, a gente traz os traços do animal. Então normalmente a gente pinta ou de vermelho que é... Ah, é coloral. Sim, existe uma planta chamada urucum. Vocês já ouviram falar? Urucum. Fala, urucum. Urucum. Então, era pra trazer pra vocês, mas eu tenho uma pintinha ali. Ele é uma plantinha que quando a gente abre ela, tem um monte de bolinha vermelha. E ali é quando a gente extrai a tinta vermelha. E a gente extrai com leite ou com água. Sou indígena. E aí também tem o preto. A tinta preta a gente extrai do genipapo. Já ouviram falar? Nunca ouviram falar da fruta genipapo? Já ou não? Já? Não? Vai também no bedouro. É. Pronto, então. O fruto, quando ele não tá muito maduro, mas ele tá meio inchado, a gente consegue extrair a tinta preta dele. E quando a gente faz a pintura no corpo, a pintura dura 15 dias. Ela não sai com água. Ela fica e não sai. Sim, é incrível. Comめて ele. Obrigado. 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 O que é isso?